Isso aí galera, chegamos finalmente, depois de uma hora e quinze de caminhada e olha que bonito que é a vista aqui de cima. Tá vendo? Ali é o Lion's Head, né? Que a gente subiu outro dia. Ali é o Green Point, lá na frente, onde tem o estádio. E isso aqui é o outro lado do Table Mountain, o Camps Bay. E olha, aqui é o resto da cordilheira, que eles chamam de Doze Apóstolos e até lá embaixo é o sul da ilha, onde a gente tem o Cabo da Boa Esperança. Então é isso. Table Mountain, Cape Town. Agora é curtir aqui o dia bonito, tomar alguma coisinha, um refresco e curtir aqui o pôr do sol. Tá bom? Então é isso aí. Curte a vista. Valeu! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! E aí